Quero saber por que o Jorge, e não eu, vai escolher a equipe é? Porque todos têm o direito de escolher. Já fizeram as suas, e agora é vez do Jorge, do Tom e da Lola. E o próximo será quem o Jorge escolher. Já estou vendo que minha equipe vai ser uma bela merda. Certo, Jorge. Agora é a sua vez? Certo, então vou escolher a Janine. Jorge, quem te deu a ideia idiota de me pôr na equipe do Troll? Me fez prometer que nós ficaríamos na mesma equipe. Sinto muito. Eu e minha enorme boca. Uma cabeça oca na minha equipe é? Isso não poderia estar melhor. Certo, Tom. Agora é a sua vez. Bem, eu vou escolher a Azula Escurosila. Que porra é essa, Tom? Sabe que não vou com a cara dela. Não tive culpa. Foi ela mesma que pediu isso. A Azula Escurosila não ficar na mesma equipe da mesma cabeça oca. Puxa, que gentileza da sua parte. Muito obrigado. Bem, Lola. É a sua vez de escolher alguém pra equipe zil idiota. Continuo não aprovando esse programa e não gosto dos seus métodos. E eu não faço ideia de quem escolher. Escolha a mim. Escolha a mim. Escolha a mim. Está bem, Marlene. Escolho você, não se preocupe, Chester Eu vou escolher você, estaremos na mesma equipe Por favor, uma de vocês me escolha Desculpe, mas eu não posso Certo, Johnny, agora é a sua vez Só me faça o favor de não escolher alguém tão idiota quanto você Eu escolho a minha irmã Janine Existe coisa pior que uma cabeça ou cana equipe é Duas Olá, careca esquisito Quem te deu a ideia idiota de chamar essa pirralha abustelhada? A mamãe Disse que tinha que tomar conta da Janine Estão conspirando contra o poderoso troll